Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor No caminho para a vida, ó Senhor Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor No caminho para a vida, ó Senhor Senhor, vós me sondais e conheceis Sabeis quando me sento ou me levanto De longe penetrais meus pensamentos Percebeis quando me deito e quando eu ando Os meus caminhos, vós são todos conhecidos Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor No caminho para a vida, ó Senhor Fostes vós que me formastes as entranhas E no seio de minha mãe, vós me tecestes Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor Porque de modo admirável me formastes Que prodígio e maravilha as vossas obras Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor No caminho para a vida, ó Senhor Senhor Sondai-me, conhecei meu coração Examinai-me e provai meus pensamentos Vede bem, se não estou no mau caminho E conduzi-me no caminho para a vida Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor No caminho para a vida, ó Senhor Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor No caminho para a vida, ó Senhor